Cê tá pensando que eu sou a Locke Uma viagem a Buenos Aires, um autorretrato, uma inspiração musical, sentimentos e impressões transportadas para a tela A mostra, intitulada Empoderamando, reúne vários acrílicos produzidos por pacientes e profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Capes Mestre Álvaro, do município de Serra O projeto foi tão encantador, ele foi tão envolvente que ele atraiu também os usuários, os profissionais e os seus familiares Porque o que nós vimos lá na execução do projeto? Lá da lado, paciente, usuário que a gente chama de usuário e profissional, juntos lidando com a mesma dificuldade Muitas vezes o usuário com mais desprendimento de resolver o problema do que o próprio profissional Então isso foi fantástico, foi um empoderamando, por isso o amando no empoderamento com amor Silvandira já recebeu alta do CAPES, agora é voluntária na instituição e participa de várias atividades Ela é autora de um dos quadros Esse trabalho significou uma superação enorme, porque eu tinha muita dificuldade com pintura em si E uma tremenda evolução Venci o medo, superou as minhas expectativas A arte é uma terapia, ajuda muitíssimo, a arte ela liberta a nossa alma O público aprovou as pinturas Essa professora de terapia ocupacional da UFIS participou do evento Esse trabalho é um trabalho que faz com que as pessoas com transtornos mentais Junto com os profissionais estejam inseridas em outros espaços Que não somente os serviços de saúde mental Mas que possam mostrar para a comunidade, possam mostrar para as pessoas as suas potencialidades É uma pintura que tem uma qualidade técnica Eu, olhando, estou encantada com esse trabalho Acho que o pessoal está de parabéns pela proposta e pelo produto também A mostra pode ser visitada até 31 de outubro, das 9 da manhã às 6 da noite Na Galeria Francisco Schwartz da Assembleia Legislativa A galeria fica no andar térreo Você se descobrir capaz Não tem nada, nada que substitua isso A sua importância, da sua capacidade E se convencer disso Através de um percurso que a gente só facilitou Eu costumo falar para eles Eu não trabalho com arte numa perspectiva de dom Eu trabalho com arte numa perspectiva de dão Se dão oportunidade, você desenvolve a arte Eu trabalho com 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 arte